O presépio, como a gente sabe, foi criado para retratar o nascimento do Menino Deus na Gruta em Belém. A tradição é antiga, começou no século XIII com São Francisco de Assis. O santo quis mostrar aos fiéis a simplicidade do primeiro Natal. Esse belíssimo presépio, construído aqui no Santuário do Imaculado Coração de Maria em Pouso Alegre, está bem tradicional. Mas, nesse ano, por causa da pandemia do novo coronavírus, alguns lugares resolveram inovar. Foi o que aconteceu na cidade de Cambuí. E essa história eu conto agora para você. No presépio da paróquia Nossa Senhora do Carmo de Cambuí, José e Maria usam máscaras. A manjedoura, substituída por uma mão. Uma grande cruz, com um aparelho respirador em cima do local do nascimento. E cruzes na escadaria da igreja. Quem explica os detalhes é o pároco, o padre Leonardo. O que chama mais atenção é uma cruz erguida com um respirador. Essa cruz erguida com um respirador tem o significado de que Deus também sofre com o sofrimento da humanidade. A tenda que abriga as imagens é de renda na cor preta e simboliza o luto de toda a humanidade pelas vítimas do coronavírus. Outro elemento diferente é o local que abrigará a imagem do menino Jesus. A manjedoura, este ano, ela veio no formato de uma mão. Uma mão que nos faz lembrar de muitas mãos que durante este ano ajudaram a cuidar da vida. Então, essa mão que vai receber o menino Deus na noite do Natal quer nos lembrar das mãos dos médicos, enfermeiros, profissionais da saúde e que cuidaram da vida durante este ano, que lutaram em favor da vida. Maria e José usam máscaras, mas não como sinal de protesto. Segundo o pároco, a ideia é criar uma conscientização sobre a defesa da vida. Nas escadarias da paróquia, tem nove cruzes com flores brancas. Essas nove cruzes, elas simbolizam as nove vidas que foram ceifadas pela Covid-19 na cidade de Cambuí. Só que essas nove cruzes, elas vêm acompanhadas de nove rosas, simbolizando que é preciso ter esperança. Apesar de tudo, apesar da morte, apesar da dificuldade, é preciso sermos pessoas de esperança.